Vale pra cima é o parque nacional da Serra da Canastra. Ali tem um pedacinho da cachoeira. Muito vento, né? Deve tá saindo o som aqui. A CIDADE NO BRASIL É lindo ou não é, trelerados? Vamos comprar doce de leite agora. Doce de leite e que mais? Queijo. Queijo, queijo. Queijo canastra, lógico. Tomando a canastra. Vamos comer queijo, comprar queijo. Comprar queijo, comer queijo. Não necessariamente nessa ordem. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aí, gente, a indicação aqui é a dona Nilza que faz o queijo. Essa aqui é a manhã do queijo aqui. Do pé da cascadanta. Isso. Vamos ver o queijo da dona Nilza. É bom mesmo que falaram. O que é bom é que nós já comemos. Ah, é. Porque eles estavam lá, a gente já sentou e já comeu. Isso é conversa móvel. Eu sei que é bom. Por isso que eu vim. Depois eu pego lá pra vocês também, irmão. O queijo tá aqui. Tá aí? Aqui que é a queijaria da Nilza. Então, só fazer propaganda. Quem quiser ficar acampado aqui, né? Vim aqui no pé da cascadanta, que vocês têm lugar, né? Tem o campo, tem o campo. Tem as piscinas lá, mais pra baixo. Tem as piscinas lá, mais pra baixo. Tem as piscinas natural, que pertinho. Ah, depois eu vou mostrar lá. Pertinho da cascadanta. É. Ó, pode entrar. Pode entrar? Pode, pode entrar. Vai mexer, tá bom? Pode entrar lá os piscininhos. Tem muito não, mas tem. Olha, mexe, Maria. Ó, que delícia. Qual que tá mais fresco, qual que tá mais velho? Como é que é a história aqui? O mais fresco é esse aqui que eu fiz hoje. Esse tá fresquinho. Essa fresquinha. E aqui as lá já tá meia cura. Aqui as de baixo lá já tá mais curadinho. E quanto é que é os piscinas? O piscinas tá 25. 25? A peça, é. Tá, mas escolha aí, Diana, vê o que você quer levar. Ah, mais, né? Pelo menos dois, né? E um não chega nem no câmbio. Olha, eu quero esse mais amarelinho aqui. Mais amarelinho. Então pega um mais novinho também. Mais amarelinho. E esse aqui? É, o mais amarelinho que você tem aí. É, esse aqui tá mais assim. E outro você quer bem fresquinho? Não, pode ser menos curado, né? Eu gosto dele mais... Meia cura aí, ó. Tem luz bonita, ó. Também. Aquele do cantinho lá tá bem bonito. Então pega lá. Fechou. Vamos comer queijo hoje. Olha já pra ver se é queijo. Tem esse de cá aqui? E aí, que tal o quintal da dona Nilza? Poxa, eu queria um desse. Meu Deus. Olha isso. Olha o quintalzinho dela. Gente, olha isso. Olha a cor da água. Vamos lá decidir, rapidinho. Olha isso, gente. Olha o remanço aqui. Olha a cor da água. Olha. 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 Essa é uma opção também que dá pra trazer. A estrada tem que vir devagarzinho. Vocês viram, né? De terra e tal. Mas chega. E é uma opção de ficar acampado no paraíso. Na estrada da parte baixa da casca danta. Bem legal. Camping Piscina do Zezito. Piscinas do Zezito. Bem pertinho da entrada do parque. Acho que um quilômetro da entrada do parque ou nem isso. Coisa linda, hein? E ela falou, se vocês quiserem entrar, só que tá meio frio, né? Obrigado. Eu já tomei bastante banho. Tô de roupa. Tô seco. Não tô mais afim de água gelada por hoje. É isso aí, gente. Vamos prosseguir. Então, bora, né, gente? Compramos queijo. Pegar a estrada. Pegar o trecho. Bom, Treveirantes. Muita comida. Não. Muita trilha. Muita caminhada. Ficamos um quilômetro e meio já, né? É. Aí, paramos aqui pra comer um pão de queijo, café, um docinho. E aí, Diana? O que que vai? O que que não vai? Não sei, Helena, que vai querer levar o doce de leite. Doce de leite. Vai, leva, leva, leva. Doce. Mas o da barra lá, né? Não, você não. Tá agarrado? Com essa vista, gente. Paramos aqui pra tomar um café. Comer um pão de queijo. Ver como é que andam os queijos. E uns doze. Com essa vista aqui, ó. Passando mal aqui. Gente, no beiro da estrada, depois eu mostro a plaquinha. Mais um aqui, ó. Olha o paraíso. Vamos ver o que que nós descobrimos aqui. Ó. Se liga. Show de bola, né? Fala sério. Vou mostrar pra vocês aqui. O paraíso fica aqui, ó. O que você chama? Clésio. Clésio. Isso. Clésio. Clésio, fala pro pessoal do queijo. O queijo é bom mesmo? Ah, esse aí é oce tradicional da camassa, né? Muito bom. O que você faz? O que você faz? Mais na média aí de 20 quilos, 25 quilos por dia. Quanto tempo vocês fazem? Ah, isso aqui é... Vem de geração em geração, né? É seu pai, aquele senhor? Meu tio. Aquele senhor que tá no curral. Aquilo é amigo da família. Amigo é... Ela é minha tia, né? E meu tio, aquele outro de lá. Como é que ela chama? Néria. Néria. Néria Rabia. Ela é... Deus de... Quantas tradições clementia, né? Oi, moe. Dos queijo. Ixi. Você quer quejeira aqui, né? É, eu, meu marido, todo mundo. Quanto tempo? Ah, sério. Décadas passadas. Passam de um pra outro. Muita geração. Muita geração. O negócio aqui é bonito. O cheirinho aqui dentro. Eu, por mim, já dormi aqui nessa sala. Só uma garra de café e, ó, já era. Ó, escolhe outra, não sei. É, tá só mais... Esse frio, mais amarelinho, se tiver mais... É gelente do meu preço, você não quer. Esses são os mais frescos? Esses são os fresquinhos. De hoje, então. Ele ainda vai chorar um pouco, velho? Vai, mas se for pro começo, ela pra vocês estão encantados, né? Se ele dá, é ótimo. Vai, pega esse altão aqui pra mim, né? Pra viagem é melhor que as vacas, já tá meio... É, qual é o que eu te falei? Não, esse vai viajar daqui até ali. Já vai chegar pela metade. É. Pegar o canivete no carro ali, já era, né? Aqui, ó. Esse aqui foi feito hoje, né? Aí, passa de manhã, já põe o dinheiro pra cá. Tira o sol ali. Aí, no terceiro dia, ele já vem pra cá, né, Tia Ninho? É. Já vai ser só. Isso aqui é o que, é sal em cima? Sal. Sal grosso. Põe o sal grosso pra ele ajudar a tirar o soro do... Pode trazer. Da massa do quê? Ele morre de medo de cachorro. Ah, não, pode. Os cachorro não assim. E aí, vai curando, né? Vai curando. Cada dia, passa, ele vai ficando mais amarelinho. Quanto tempo pode curar? Pode ficar... Quando ele comer, pode ficar... Isso aí, pode ficar três meses, quatro... Anos, dois anos. É, não tem mais. Vai ficar sequinho, só vai ficar amarelinho. Vai ficando mais amarelinho. Só vai perdendo peso, né? Cada dia, passa, vai ficando mais amarelinho. É, vai diminuindo, né? Mas vai ficando mais saboroso. Mais saboroso. É. Vai ficar com mais... Será que a gente aguenta deixar o mais tempo ficar assim? Não, acho que não. Olha os porcão. Gente do céu. Tamanho dos porcos. Olha, garoto. Olha, rapaz. Você fala uma coisa, irmão? É. É. Essa que apareceu? É. Não, você tá com um gato dela. Apareceu, ficou? É. Pode elucar. O cafezinho tá bom também, viu? E a bunda lá nos tuas. Para os parados. Eu acho que eu vou ficar por aqui, viu, Diana? Se quiser ir embora, vocês me arrumam um canto aí, eu já durmo aqui, eu ajudo aí, ó. Então. Esquece aí, vai arrumar uma loja. Deu bom. Opa. Gente, o pessoal recebe a gente dentro de casa deles, cara. Coisa maravilhosa. Mineiro é tudo de bom. Mineiro é tudo de bom. Tá não? Vai. Olha o visual. O quintal deles. É uma farda. Você tem que parar. Tudo que é biboca, você tem que parar. Umas é fria, você sai. Outras, é que nem essa. Muito legal. Bora, trailerã. Tem mais viagem por aí. A Helena comprou um doce de leite. Foi feito hoje. Aí você fica, ah, foi feito hoje? Ó, eles lavando o tacho aqui, ó. É mole. Pode dizer que não é de hoje. É muito lindo. É muito lindo, né? É muito cobertinho, né? Acho que sente muito frio, né? Pode ser muito pequenininho. Como é que chama? Como é que chama? Mel. Mel? Ela? É. Oi, Mel. Olha. Trimilequinho. Tá achando que o mamãe vai junto? Vai, né? Viu? Olha. Desgeração pra trás? É. Olha só. Legal, hein? Olha, parecido com você, hein? É eu. Lógico que é. Tá brincando. Muito legal. Obrigado, viu? Obrigada a você. Vamos com Deus. Prazer. Resumo parcial do dia. E as vacas? Muitas vacas. Afinal, você quer que ele tem que ter vaca. Tá passando a conversa, ó. Ó. Ó, gente, eu vim aqui, vem cá. É a vaca. Vai, pai. Resumo, como eu ia dizer? Resumo parcial do dia. Diana. Diana, quantos queijos? Cinco. Cinco queijos. Cinco queijos. É, porque esse não, porque aí, não. Então, leva o cantinho, então pega e tal. Do grande. Não, grande. É também normal de queijo, né? Porque eles fazem os queijinhos aí. Quando você vê, amanhã é o seguinte. Quando você vê a placa escrito, a partir de, foge, que é pra turista. Não tem nada de a partir de. Essas tiazinha que faz os queijos dentro da própria casa, é 25 conto. É 25. Queijo pra turista, um pouco mais na fase de 40. Tá caro? Não tá caro, né? Porque 40 pau em São Paulo, você vai pagar um queijo vigor, vagabundo. 40, 45, quando você acha muito barato, você acha 38. Então, os queijos não são caros. É, mas lógico, né? Queijo, a vaca da canasta. A mulher mora na canasta. O queijo é feito na canasta, é queijo canasta. E aí, você paga 25. Que é uma delícia, né? Fora, receber dentro de casa, servir café. Os parentes lá dentro. Uma conversa. Aí, você não tem preço que pague. Pelo amor de Deus. Vambora, vambora. E aí, você não tem preço que pague. O pessoal cavava era trilha. Aí, eu usava marreta, picareta. Vai aqui, gente. Na curva aqui, ó. Muito bem, trailerados. Essa foi a trilha... E aí. E aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.